oi galera do youtube comprometido estamos aqui mais uma vez para fazer um desafio pra vocês e o desafio de hoje vai ser o torta na cara assim esse desafio a gente vai vai ser fale qualquer coisa se eu disser fogão pendeira e assim sucessivamente é não pode repetir não pode gaguejar não pode demorar a falar se gaguejar ou repetir o que o outro falou o que você mesmo falou leva a volta na cara então vamos começar se quer assistir vem com a gente vai calma vou começar a galera vamos fazer pepino gilmú alface a gaguejou a a a a a a a E aí eu sobro, eu fui favor de dominar o cabelo, vai, papel, penico, telefone, panela, celular, fone, subvasora, eu vou, tá de subvasora, calma, pera aí, que sensação horrível. Mano, eu vou assistir o pano, pano, eu vou assistir o pano, pano, cadê o pano? Vai, de novo. Pelo amor de Deus, que sensação horrível. Vai, tem que ser rápido. Vai. Torta. Papel. Finico. Geladeira. Fogão. Papelão. Papelão. Demora, papelão. Papelão. Papelão nada. Puxa a vida. Nossa senhora. Vai. Ah, começou. Ai. Vai, eu vou devolver. Vai. Formiga. Parede. Panela. Tijolo. Tomada. Torta. Carta. Smut challenge. Fornalha. Poderia dizer fornalha. Vai. Eu posso me dar a cara? Você me dá o cabelo? Vai, Magda. Vai. Mereço o cabelo. Eu levei torta, pra vocês não saberem. É, né? A vingança do que é... Não, já acabou isso, não. Agora começa. Não, vai. Bolo. Gengibre. Brigadeira. Vermelho. Suco. Ketchup. Maionese. Ervilha. Pipoca. Milho. Fogão. Ah, demorou. Vai. Eu não vou melar, eu não vou melar. Eu não vou melar, eu não vou melar. Eu só não vou melar. Sobrou um pouquinho. Não. Eu não vou melar, eu não vou melar. A vingança do que é plena, matou-me. Ai, também, meu amor. Não arde não, não arde não. Pode arder um pouquinho, né? Vai. Papel. Minho. Acondicionada. Música. Geladeira. Panela. Tijolo. Biscoito. Pé. Celular. Mão. Cabelo. Gengibre. Olhos. Milho. Orelha. Vilho. Opa. Vinho. Tu disse o que é vilho? Vilho. Sabe o que é vilho, não? O que é vilho? Ui, morreu. Vilho? Nada de vilho. Enquanto ela abriu o meu ouvido. Meu ouvido tá cheio de audição aqui. Tava me enganando. Vilho. Vai enganar outro. De novo. Vilho. Vai. Peraí, meu ouvido. Meu ouvido vai ficar cego. Tem que enganar não. Depois de... Ai, canga. Caraca. Não, não. Entra no meu ouvido. Depois eu limpo com... Não coloca pra dentro, não. Vou tomar você. Gerimu. Fogo. Você gaguejou. Não, você começou agora. Ficou aqui no ouvido. Vai. De novo. Cabelo. Cabelo. Fogo. Cabelo. Não, eu disse fogo e depois eu disse cabelo. Sim. Você gaguejou. Não, gaguejou. Você gaguejou. Vitor, tu quer me dar uma tarta de todo jeito. Vamos de novo. Vai. Paparaio. Pinico. Júlia. Ai, do céu. Baleia. Fogão. Geladeira. Celular. Biquíni. Eu disse... Não, não. Biquíni. Não, não. 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 Não coloca no ouvido, não. Você é que fugiu. De novo. Deu ficar de olho. Você vai pra cá. Vamos lá. Torta. Bequete. Banquete. Não, não, não. Eu disse banquete. Bequete. Volte aí. Sabe o que é bequete? Não, eu vou te ensinar que é bequete. Digo que é bequete. Bequete é aquele negócio que não tem. De parte da geladeira. Ah. O negócio que chama bequete. É. É, sério. Mãe mesmo me diz. Depois vocês dizem, digam aí se isso existe, se não existe. Vamos lá. Torta. Geladeira. Relógio. Bic... Droga. Não. Dá pra... Ai. Minha cabeça vai virar uma torta. Tá. Então. De novo. Ah, eu vou apanhar muito, Jesus. Eu vou apanhar muito. Vai. Vai. Tomada. Tomate. Não vale. Tomate. Ah, tomate. Desculpa, eu digo. Vai. Gengibre. Boca. Vermelho. Olhos. Cabelo. Amarelo. Josélia. Eu. Jesus. Eu. Vai. Você jogou um bocado em mim. Você jogou no meu dedo. Merecido. Merecido. Ó o meu cabelo, galera. Meu cabelo vai ficar duro que nem... Do Neymar. Agora. De novo. Roupa. Roupa. Gengibre. Cadeira. Vermelho. Júlia. Jejaba. Sandal. Jejaba. Cabelo. No cabelo, no cabelo. No cabelo, no cabelo. No cabelo. Peraí que vai cair. Tira aqui do meu ouvido. Tira aqui do meu olho. Ah. Tira aqui do meu olho. Cai do meu olho. Cai do meu olho. Esse aqui caiu do meu olho. Tira aqui. Neguinho, vai cair o meu olho no meu olho. Vai. Careca. Cabelo. Gengibre. Olhos. Orelha. Cabelo. José. E foi repetiu. 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 Vai. Repetiu. Repetiu. Você repetiu. Torta dupla no último. Agora essa aqui vai ser a... O... Ai. Não pode botar no olho. Não pode. Não. Hã? Vai. Eu começo. Máquina. Torta. Cabelo. Gengibre. Panela. Vermelho. Carne. Amarelo. Azul. Preto. Eu disse não. Você gaguejou naquela. Se lembra, pessoal? Eu vou botar replay aqui. Se você botar... É, que... Olha. Repetiu. Olha. Vai. Não. De novo. Vamos lá. Fone. Gengibre. Orelha. Eletromagnético. Cabelo. Gengibre. Pelular. Lindalva. Eu. Você falou. Vai. Vai. Virou entalada a vida. Então foi isso, galera. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no nosso canal. Ai, tá tão bonito. Deixe seu like. E até o próximo vídeo. Fica aí. Tchau.